Vá no morro, veja a quadra colorida, da imperatriz querida, onde eu gosto de sambar, vendo as paixonas chegando, o carnaval se aproximando. No meu lugar, vi meninos desenhando tanta emoção, prazeridade, refletida no espelho, realeza de um tal João, tal João. Amor, meu papão da imperatriz, vamos lá, a hora é essa. Se tu és colombina, eu sou teu ar aqui, imperatriz, és o meu grande amor. A vida é triste assim, poder te reencontrar, e relembrar aquele tempo que passou. Se tu és colombina, eu sou teu ar aqui, imperatriz, és o meu grande amor. A vida é triste assim, poder te reencontrar, a tua herança jamais se apagou. E se a saudade fosse poesia, quem dera reviver aqueles dias, mudou-se sobou do compositor. Perço de asfalto, que o destino abraçou os jantos. Onde brotaram artistas gênias, inspiração de outros carnavás, pra ver o meu corpo sorrindo. A vida é triste assim, poder te reencontrar, a minha luz ainda reflete na ribauta. Se a vida é um enredo que anuncia, a fantasia é fechababucada. Preto, velho, benedito, terra do jacaranda. Pega no gancê, pega no gancê, pega no gancê. Negritude cantou, a voz da liberdade. Chica da Silva, tem bravura de palmares. Será que o sessenta cruz, a alegria se descobriu. A festa do divino, meu vinho coloriu. No acheto canto ar, brilha uma estrelaguinha. Viva até forte, o tambor da academia. Quando o verde esperança, em cada caso meu encontra paz. Bordando sonhos em alegorias, no trem da alegria, de tempos atrás. Quem dera que a vida fosse uma estrela que ilumina. Reluzente com a luz do dia, linda feita o canto de um sabiá. No meu lugar, vi meninos desenhando tanta emoção. Pra serenidade refletida no espelho. Realiza de um tal João. Se tu és colombina, eu sou teu ar aqui. Imperatriz é o meu grande amor. A vida é triste assim, poder te ajudar. E relembrar aquele tempo que passou. Se tu és colombina, eu sou teu ar aqui. Primeira atriz, és o meu grande amor. A vida é triste assim, poder te encontrar. A tua herança jamais se apagou. Se a saudade fosse você, que dera reviver aqueles dias. O doce subúrbio do compositor. Versos de asfalto e o destino abraçou. Dos dois anos. Onde plantar artistas gênias. Inspiração de outros carnavales. De outros carnavales. Trazer o meu corpo subindo. A vida é triste assim, poder te encontrar. A minha luz sem ter reflete na rival. Alô família do amor. Se a vida é um enredo que anuncia. A fantasia, a fantasia, a beijada, o velho, o preto, o velho, o penetito. Terra do jacarandá. Pega no gancê. Pega no gancê. Pega no gancá. Negrito de deltom. Deltom. Arroz da liberdade. Chica da Silva. Lembradura de palmares. Terra do sessão da cruz. Navegante descobriu. A festa do divino. Meu filho, como eu rio. Lua, cheia do ar. Brilha uma estrelaria. Lua, cheia do ar. 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 Quando o verde esperança. Em cada traço meu encontra paz. Lua, cheia do ar. Mostrando sonhos em alegorias. Grande cabra, palestras. Mudei da alegria. De tempos atrás. Que ideia. Que a vida fosse uma estrela que humilha. Que o meu dia. Que o meu dia sente como a luz do dia. Que o meu dia. E na frente o campo de um sagueira. No meu lugar. No meu lugar. De meninos desenhando tanta emoção. Brasilidade refletida no espelho. Realidade de um tal som. Se tu és o alubina. Eu sou teu ar aqui. Imperatriz. És o meu grande amor. A vida diz assim. Poder te encontrar. E relembrar aquele tempo que passou. Tu és o alubina. Tu és o alubina. Eu sou teu ar aqui. Imperatriz. És o meu grande amor. A vida diz assim. Poder te encontrar. A tua herança jamais se apagou. E relembrar aquele tempo que passou. A tua herança jamais se apagou. Sa'al em Sa'al E o. Sa'alул. Sa'al J earth.